Vou me chamarão pra hoje e ir atrás, ah, quebra barraco Vou me chamarão pra hoje e ir atrás, ah, quebra barraco Vou me chamarão pra hoje e ir atrás, ah, seu bonde do tigrão O que tu quer eu vou te dar, é só você me seduzir Porque eu sou ah, quebra barraco, e vou pronta pra sacudir Eu não sei que eu sou tão mágico, nessa escola eu vou Você é quebra barraco, quero ver que quebra a caula Te diga o bom, não tem nada, mas parece um gatinho Se eu entrar na sua jaula, o tigrão vem cá Se eu entrar no seu barraco, vai se amarrar na minha malice E vai contar pra seus amigos, que o tigrão não há delícia Vou me chamarão pra hoje e ir atrás, ah, quebra barraco Vou me chamarão pra hoje e ir atrás, ah, quebra barraco Vou me chamarão pra hoje e ir atrás, ah, seu bonde do tigrão Desce, 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 ah, quebra barraco É pressão, é pressão, esse é o bonde do tigrão Desce, 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 desce